Olá, estamos de volta agora com a Lagoas Arte e Cultura no nosso posto avançado aqui na Quinta Flimar, trazendo sempre para você um bom papo sobre a nossa literatura, a literatura brasileira, a literatura alagoana, a literatura do mundo. Estou aqui com o cronista, o Joaquim, Joaquim Ferreira. Joaquim Ferreira dos Santos. Ferreira dos Santos. As suas ordens. Um cronista, você é carioca, né? Carioca. Carioca no subúrbio do Rio, na Vila da Penha. Escreve jornalista, eu sou jornalista também, sou ator, mas você é jornalista por profissão? Eu sou só jornalista. Só jornalista, a minha vida. Eu sou jornalista há 44 anos no Rio de Janeiro e trabalhei em todos os jornais, Jornal do Brasil, na revista Veja, no Globo, onde eu tinha uma coluna diária e agora sou apenas cronista semanal. Escrevo uma meia página no Globo toda semana, às segundas-feiras. Uma crônica. Ou seja, qualquer assunto que eu considere uma crônica, naquela linguagem de crônica, né? Alguma coisa subjetiva, que tem um olhar, assim, leve sobre a humanidade. Não precisa ser um grande assunto. De preferência que não seja um grande assunto, né? Mais uma coisa do cotidiano, uma observação, uma história de amor, uma decepção amorosa. Tudo cabe dentro da crônica, que é regido, assim, por um estatuto de texto, de um à vontade diante do texto, né? Isso, inclusive, foi o assunto da sua palestra aqui na Flimar, né? Sobre a magia da crônica, essa coisa, né? Que a crônica, essa forma literária que tem tantos adeptos, tanto para escrever como para ler. Eu sou um leitor quanto mais de crônica. Ah, é ler. Crônica é uma delícia, né? Porque é o primeiro livro, eu acho que é uma entrada na leitura do brasileiro, né? Você começa a ler, toma gosto pela leitura, lendo os cronistas. É porque os cronistas escrevem fácil, os cronistas querem conversar com o leitor. Vou dizer uma coisa meio escatológica. É uma coisa que se pode ler na privada. Na privada, né? Então, dá um sabor danado você abrir aquilo ali e ficar alguns minutos lendo. Ou jornal, ou uma boa poesia, uma boa crônica, né? Então, isso é saboroso. Uma coisa que se pode ler nesse momento tão íntimo, então é uma coisa maravilhosa. O Vinícius de Moraes quase se a poeta como você... Não, você é ator, né? É sua ator. Poeta só no pognome, né? O Vinícius, poeta, ele deixava para ler a crônica, ele achava que a crônica devia ser lida um pouco depois da privada. A ordem era o sujeito acordava, o sujeito acordava, fazia a sua higiene matinal na privada e depois ele vai ler o jornal. Então, o Vinícius achava que a crônica era algo que se lia junto com um pãozinho quente, junto com um café. É, com um café. Então, é isso, é um momento de... continua sendo um momento de intimidade, né? Um momento, assim, doméstico. A crônica é isso, a crônica fala da vida cotidiana, dos pequenos detalhes, dos pequenos acontecimentos. E quanto menor é ele, mais interessante, mais crônica fica. O jornalismo foi sempre pródigo para os brasileiros, nos ofertando cronistas maravilhosos, né? Eu gosto de alguns, né? De alguns, por exemplo, que me tocam, porque também sou ator, né? Então, além de jornalista, sou ator. Por exemplo, gosto muito de Nelson Rodrigues, aquelas crônicas dele, né? E eu acho que Zuemi, esse povo todo, e nos deu você, né? E nos deu vários. A gente tem o jornalismo, o jornalismo tem essa ligação com a crônica. Isso é uma, assim, uma benesse da miséria brasileira. Porque todos os grandes escritores, eles escreveram em jornal. Eles escreveram em jornal porque era uma mulher que precisava. Porque de livro você não vive, né? Você não vive de um bom adiantamento, direito autoral justo, né? Então, o que o cara que escreve, o que ele pode fazer a não ser escrever crônicas em jornal? E o jornal precisa desse material do dia a dia. O jornal precisa de uma janela para o leitor dar uma respirada. O jornal é uma coisa tão pesada, né? As notícias são tão ruins, né? Parece que esse é o critério da notícia, só vários, só a notícia. Tem jornal popular que nunca se espreme porque pode derramar um pouco isso. Você tem razão, ele tem que respirar uma hora, né? A Jalé é geral que o Jornal do Brasil anuncia, né? Então, aí entra o cronista para fazer respirar, né? Um sopro de esperança, de delicadeza, né? E de estilo. Porque o jornal, ele tem uma necessidade de ser claro na notícia, né? A ordem, a hierarquia do fato, né? O quem, quando, onde, como, né? Que é o lide e o sublide. O cronista, não. O cronista... Tem compromisso com isso. Não tem compromisso em nada. Ele tem compromisso com a qualidade do texto, né? Com o bom gosto daquela peça. Eu acho que ele tem um compromisso também em conversar com o leitor, né? Bater um papo. O ideal do cronista, eu acho que ela é como se estivesse sendo uma mesa de barro. Como a gente aqui, conversando... Prozeando. Prozeando. É uma prosa. É uma prosa. Uma prosa escrita. O cronista, o ideal dele não é atingir o grande status, status literário. O cronista, a grande ambição dele é atingir esse grau de coloquialidade, de conversar, usar as palavras típicas de uma conversa, as boas palavras. O Rubem Braga que dizia, escrever bem é usar as palavras curtas e as palavras de notório conhecimento. Não me venha com aquelas palavras complicadas para tirar uma onda de que você escreve bem, você leu os grandes autores. A crônica não é isso. A crônica é você se aproximar ao máximo de um papo. Aí você é um bom cruzinho. E nisso o Rubem Braga foi insuperável. Quando eu vi o Rubem, eu fiquei com medo de dizer, porque só vinha Rubens Evaldo Filho na minha cabeça. É do Rubem, Rubem. Aí o Braga não vinha. Agora você... Se você lembrar, eu dizia, é Rubens, você é... Mas o Rubens veio logo do Evaldo Filho. Aí era o Rubem Braga que eu queria dizer. Vem aqui e tal, e tal, Nelson Rodrigues, e eu buscando o Rubem, o Rubem, o Rubem. Aí só vinha Evaldo Filho. Eu digo, não é o Rubem. É muita ficha na cabeça. É muita informação. Ele é o Rubem. Ele é o Rubem. Ele é o Rubem. É o Rubem primeiro e único. Eu acho que é o grande Rubem. Eu acho. Feito esse Rubem, só tinha um outro que foi um jogador do Flamengo no final dos anos 50, do início dos anos 50, que era o doutor Rubens. Doutor Rubens. Esse foi um grande jogador do Flamengo. Então, eu acho que é o único... Essas particularidades... Eu conheço a particularidade do meu Fluminense. Negócio de Flamengo. Esse foi um grandissíssimo jogador, o Rubem. E o outro é o Rubem Braga, primeiro e único. Esse é que moldou essa crônica que a gente conhece hoje. A crônica brasileira. E com essa simplicidade, eu costumo dizer que a crônica... É um estilo... De onde vem o estilo a crônica? Tem nascedor ou se pode dizer ali, aqui? Não. Cada um... O Zunir Ventura, que você citou, ele costuma dizer que crônica é tudo que você, no jornal, coloca entre fios, aqueles fios de diagramação, escreve em cima crônica. Porque não há nada mais diferente do que uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, do Zunir Ventura, do Nelson Rodrigues, a minha, Antônio Prata, Chico Sá. São todos cronistas, mas cada um escreve do seu jeito. E isso também é uma das grandezas da crônica. Porque a crônica não tem um formato próprio. Eu acho que ela tem que ser subjetiva. Ela tem que falar do que você escolhe como tema. Mas ela não pode ser em torno do seu umbigo. Você tem que transformar o seu umbigo em uma coisa de interesse para todo mundo. Eu posso falar do meu umbigo, mas desde que isso, lá do Rio de Janeiro, isso chegue e seja compreensível, interessante. E tem a ver, interesse a um leitor em Alagoas. Porque senão é só uma curtição minha sobre uma coisa que... O cronista fala muito do seu cotidiano. Mas ele tem que fazer com que isso transcenda aquela particularidade. Infelizmente, a gente vê muito cronista falando da sua coisinha particular e que não interessa a ninguém. É só uma egotripe, né? É verdade, é verdade. Esses são os maiores cronistas. O Rubem Braga, não. O Rubem Braga era um cara que chegava na... A cobertura onde ele mora é perto da minha casa. Eu fiz uma exposição, fui curador de uma exposição do centenário do Rubem Braga. Então, eu andei visitando muito a cobertura do Rubem Braga. O que, para qualquer cronista, é uma riqueza. Está ali no santuário do cara. Está ali no cara, onde o cara escreveu na mesinha. E era uma cobertura num edifício muito alto. E dali ele vê o mar. E uma das grandes crônicas dele é essa. Ele bota, fica ali naquela varanda, olhando um cara que está nadando lá embaixo. E é só isso a crônica. É o sujeito que está dando aquela esbraçada, aquela solidão, lutando contra as suas fraquezas, deslocado do mundo. Daí ele tira uma filosofia, mas sem pedantismo, sem posar. Que o cronista, o bom cronista não posa. É só isso. E é uma delícia aquele homem passando ali, nadando, abraçando. Aquilo por si só já basta. Não precisa você interferir mais. É de um bom gosto, de uma prosa tão requintada. Mas o que eu costumo dizer é que é uma maneira do brasileiro entrar no prazer da leitura. Porque aquilo é muito gostoso, é muito próximo. Você lê, você gosta. Em segundo lugar, você acha que aquilo é fácil. E você acha que, pô, isso eu sei fazer. Eu posso fazer. Eu posso fazer porque é simples. O bacana desse cara é escrever simples. Então, eu vou tentar escrever. E se você, numa ponta, você gosta de ler e, na outra, você tenta escrever, eu acho que... Esse casamento vai dar alguma coisa. Esse vai dar um país melhor. Dar uma sociedade melhor. Dar um homem melhor. Dar um cidadão melhor. E alguns cronistas. E alguns cronistas. É, se sair um cronista bom dali, é lucro. Mas o importante é a formação do ser humano. E eu acho que o livro, o texto, a palavra, continuam sendo um elemento formador muito importante de sociabilidade, de conhecimento do próximo, das necessidades, das carências de todos nós. É verdade, é verdade. Me diga uma coisa, você já se aventurou no romance? Não, nunca escrevi romance. Já teve vontade? Certamente não escreverei, não tenho nenhuma vontade. Eu sou um cronista. Não me venho com romance. Não, mas não é nenhuma petulância. Eu sou um cronista. Eu sou um cronista. Eu não venho com negócio de romance, não. Eu sou um cronista, rapaz. Pela limitação, pela incapacidade de fazer um romance, pela incapacidade de ficcionar. Eu não tenho nenhuma capacidade de ficcionar. Eu posso transformar aqui essa nossa conversa numa crônica que talvez transcenda a nossa conversa, o olhar do Djavan aqui atrás. Posso incluir uns elementos que até se aproximem da ficção. Mas eu preciso de uma base, uma referência, um acontecimento para ir transformar aqui. Por que eu perguntei isso? Para fazer agora essa segunda colocação minha. É porque eu noto que é mais difícil os cronistas se aventurarem no romance. Mas vários romancistas ou escritores se aventuraram na crônica, por exemplo. Graciliano, João Baldo, não é? E conseguiram fazer crônica. O Graciliano conseguia escrever. O Graciliano fez crônica, mas não... Que me perdoem, por favor. Os Gracilianistas, né? Eu sou um primeiro, na primeira fila desse agrupamento de fãs do romancista... Graciliano. Graciliano, mas não foi um bom cronista. Cronista. Ele, não sei, o texto ficava duro. Não era uma crônica. Não era praia. Não era um deslanchado daquele verbo solto daquela... Porque a crônica, às vezes, parece uma conversa fiada. O Graciliano não era muito de conversa fiada. Que maravilha. Que perdoa. Você é um cronista na palavra também, Donada. Você, falando, já está fazendo a crônica. Não era muito de conversa fiada. Não era de conversa fiada, então, emperrou. Inclusive, nesse livro que eu fiz nas 100 melhores crônicas brasileiras de todos os tempos, que é um livro que funciona muito como material paradidático em escolas federais. Foi comprado pelo governo Lula e foi distribuído pelas escolas. Eu não consegui incluir uma crônica do Graciliano. Eu achei que não cabia ali, diante desses monumentos. Então, no Nordeste, inclusive, tem grandes mestres da crônica. A Raquel de Queiroz é uma grandissíssima cronista. Participou muito da minha infância porque ela escrevia na última página do O Cruzeiro. E era uma literatura que entrava na minha casa. Minha casa não tinha livros, mas tinha revistas. E tinha o O Cruzeiro. O Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira. Escrevia legal. Era um grande cronista. Escrevia no Correio da Manhã. O Antônio Maria, de quem eu tenho orgulho de ser biógrafo. É isso. Agora, eu queria reservar um pouquinho para essa figura que eu também... Para a gente dar um salto aqui na nossa conversa. E reservar um pouquinho para essa figura aí que eu também sou apaixonado e tenho curiosidade. Conheço pouco, mas tenho curiosidade. Tem histórias, inclusive, vamos abrir uma aqui, que já me botaram na boca de várias pessoas. Mas alguém me disse que foi o Antônio Maria se reverindo ao Vinícius. Uma história... Mas já me disseram que era o Drummond. Mas qual é a história? É uma história que ele teria viajado com uma moça. Eu vou te contar a história. Então, conta essa história. Como foi? Porque essa história me foi contada pelo Carlos Heitor Coni, que foi a vítima da história. Ah, então foi mesmo o Coni que foi a vítima. Foi com o Coni, é. Então, a história é a seguinte. O Antônio Maria está no aeroporto, no Rio de Janeiro, está viajando para São Paulo. E chega uma moça belíssima e começa um papo. Oh, eu sou fã de seus textos, de seus romances. Adoro você, Coni. Você é o meu escritor. Isso para o Antônio Maria. O Antônio Maria, quando viu aquela mulher linda... E ele não era um sujeito bonito, né? Ele não era bonito, mas isso é outra história. Mas era um sujeito... É, de lábio, ele ganhava na... Esse gostava de uma conversa fiel. Outra história. Vamos por aí, porque agora a gente pegou um carreirão bom. Então... Assim, quando ele viu aquela moça... Aquela mulher maravilhosa dizendo, adoro seus textos, Coni, o Marimpo. Não vou desmentir a mulher. Vou assumir isso aí, que eu sou o Coni. E continuou uma conversa com a mulher, dizendo que ele era o Coni. Se assumindo como o Coni. Ele era amigo do Coni, que sabia um monte de história do Coni. Era fácil conhecer a obra do Coni. Foi fácil continuar essa história. E foi com a mulher, num voo para São Paulo. E lá chegaram aí para um hotel. Nossa! E ele contando essa história para o Coni. E aí, chegou essa parte, fomos para o hotel. Aí o Coni... Mas e aí? E aí? O que que aconteceu? Aí o Maria responde, e aí, Coni? Aí é que você broxou. É... É assim mesmo que eu conheço. Porque é... Aí é que você... A culpa não ficou com o Maria. Exatamente. Esse papel tem que... Esse papel ficou com o Coni. Com o Coni, que é o broxa. Essa garota deve ter espalhado pela cidade inteira. Mas ele é cheio dessas histórias, não é? Porque ele... O Maria... É o passional. O Maria tem uma história que eu gosto muito dele, que é... Ele era amigo de um rapaz. Esqueci o nome dele. Inclusive, ele foi depois de um político, virou assessor do Fernando Henrique. E era um cara muito bonito. E era muito amigo do Maria. Então, Maria costumava dizer que esse rapaz, acho que era Luiz Eduardo, Luiz Eduardo é um homem bonito. Para conquistar uma mulher, basta chegar, ele mostrar a cara. Ele mostra a cara e a mulher quer dar para ele imediatamente. Para mim, Maria, eu tenho que conversar com a mulher três horas. Para a mulher esquecer a minha cara e resolver dar para mim. É um esforço... É verdade, né? É um esforço do esponal. É um esforço vital. Entendeu? E o outro cara chega... O cara chega e já mostrou a carinha. Já levou. Mas o Maria... E tinha esse borogador. Era muito bom de papo. Ele pegou as grandes mulheres da sua época. E ele foi casado, inclusive, com a Danusa Leão. Que era a mulher mais bonita, mais moderna, sofisticada do Rio de Janeiro. E, além de ser isso tudo, ela era casada com o dono do jornal onde o Antônio Maria trabalhava. Que era o Samuel Weiner. Então, o Maria conquistou. Maria, que era um cronista. Só ele era cronista e tinha uma reportagem policial. Ele, que era só isso, era o empregado do Samuel Weiner. Rouba a mulher do grande taipu, a imprensa brasileira, que era o Samuel Weiner. E a Danusa fica com ele. Três anos. E depois brigam, ciúmes, essas coisas ineditáveis. Rouba a mulher. Mas ele, durante três anos, ficou com a mulher mais... Ele que era o mulato, feio, gordo, mal-ajambrado. Ele no cinto. O cinto dele era um barbante. Barbante. Ele suava muito, porque era muito gordo, mal-vestido. Mas, no entanto, ele tinha o chamado Borogodó. É verdade. Ele tinha a lábia, ele tinha a sedução. Eu perguntei isso para a Danusa Leão uma vez, mas por quê? E ela dizia que ele era engraçado. Ele sabia ouvir uma mulher. Ela estava casada com um cara, com o Samuel Weiner, que só queria saber do jornal. Aquilo era uma tensão, uma porrinhação, um estresse monumental. E o Maria era todo ouvidos. Está vendo homens, homens, olha aí os ensinamentos de Maria. O homem não tem muita paciência para isso. O homem quer que alguma coisa aconteça rápido. Mas o homem precisa ouvir, precisa ter essa delicadeza. E ouvir a mulher, que nem sempre fala que você está querendo ouvir. Tem outros assuntos, tem uma outra particularidade. E o Maria gostava muito desse mundo feminino. Aqui no Nordeste tem um personagem, um cronista, que é muito próximo do Maria. Tem muito essa linguagem confessional que o Maria tinha. Porque o Maria também, ele tinha uma particularidade. Ele confessava a sua derrota amorosa. Ele não confessava as conquistas. As conquistas ficavam nas intérpretes. Ele confessava muito a perda, a decepção, a solidão. A tristeza, a dor de perder uma mulher. Não fazia bravata das suas conquistas. Isso é uma voz muito normal na mulher. A mulher confessa mais, perdi, fui abandonada. O homem não confessa. O homem só confessa quantas ele deu, quantas ele pegou. E o Maria não. O Maria confessava, perdi, fui derrotado, levei um pé na bunda, ela foi embora. E um cara no Nordeste faz isso com um brilho notável. É o Chico Sá. O Chico Sá é de Pernambuco, em Ceará. Por essa estrada aqui me leva a Maceió. Eu conheço e você é do Chico. Tem uma música que fala. Chico Sá? É. E então ele escreve na Folha de São Paulo, em várias jornais. Eu acho que você está confundindo de Chico. Eu estou confundindo tudo hoje. É o Chico, que trabalha na Globo, que comenta esporte, trabalha com aquele de óculos. Lembra até você, de óculos. Mas o Chico... Que jornalista. O Chico Sá é... Ah, o Chico Sá, que fez aquele livro sobre... com um fotógrafo também, sobre a fome, não é? Aquele... Talvez seja. Ele foi o... Ele era repórter, né? E ele foi que descobriu o PC Farias, né? Quando ele fugiu. E ele também é um cronista, assim como eu sou cronista. Nosso início é tudo na reportagem. Na ralação, no corpo a corpo com a notícia. Eu fiz reportagem em 30 anos. Eu sou cronista há 10 anos, há 14 anos. Mas a minha iniciação, o meu texto, é um texto jornalístico. E que eu fui para a crônica acrescentando elementos mais de observação. E com mais liberdade para escrever na primeira pessoa, né? Mas, então, o meu texto... A crônica é isso. A crônica é uma bola dividida entre a literatura e o jornalismo. Então, a minha fonte é mesmo o jornalismo. E incluir elementos de literatura. E isso dá a crônica. Isso é a crônica brasileira, né? Um pé aqui, outro acolá. E tomara que os jornais continuem dando espaço. Porque é uma maneira de você trazer no leitor. Porque as notícias do dia, hoje, todo mundo já conhece pela internet. É verdade. Então, o jornal precisa ter uma crônica. Outras palavras, outros papos. Trazer, capturar o leitor. Joaquim, rapaz, estou vendo que você está fechado. Ainda tem que pegar o carreirão. O carreirão, a pegar a pista. Prazerzão estar com você. Muito obrigado. A gente teve esse prazer. A gente tem história com você para 50 programas. Faltou a gente falar da Leila. A Leila Dineira. A Leila Dineira nós estamos fazendo, só rapidamente, 45 anos daquela célebre entrevista dela ao Pasquim, né? Onde ela revolucionou a vida da mulher brasileira. Sem discurso, sem a caretice do feminismo. Mas lutando pelo direito de ser feliz, ter propriedade sobre a sua sexualidade, o seu corpo e o seu prazer. Foi muito homenageada por mim. E por mim também. O Alagoas Arte e Cultura vai ficando por aqui. Aguardem a continuação dessa história no programa da próxima semana. O Alagoas Arte e Cultura vai ficando por aqui.